Oiê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje é dia de teoria E a teoria de hoje também é uma das teorias que eu mais gosto Acho que todos os vídeos desse canal eu vou falar É uma das teorias que eu mais gosto Porque hoje a gente vai falar sobre Harry Potter E é uma teoria sobre... Vocês lembram das Relíquias da Morte? Óbvio que vocês lembram Se você tá aqui é porque você gosta de Harry Potter e de mim Mas vocês lembram das Relíquias da Morte? Que é o conto, né? Dos três irmãos que escaparam da morte E a morte deu pra eles três presentes Pro primeiro irmão foi a Varinha das Varinhas Pro segundo irmão foi a Pedra da Ressurreição E pro terceiro irmão, que era mais humilde, foi a Capa da Invisibilidade Mas quem são esses três irmãos? Bom, eles têm o nome, não vou lembrar o nome deles aqui agora Porque é bem estranho o nome deles Mas eu vou deixar os três aqui pra vocês E o que que acontece? Tem uma teoria muito boa, por sinal Acho que é a melhor teoria sobre Harry Potter De quem seria os três irmãos durante a saga do Harry Potter E quem seria a Morte Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza Que você vai se surpreender de quem são os três Principalmente de quem é a Morte Bom, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo A primeira teoria de quem seria o primeiro irmão É o irmão que pede pra Morte a Varinha das Varinhas Ou seja, ele seria invencível, né? Então ele pede a Varinha das Varinhas O cara fica lá se achando Eu sou o fogão E a primeira coisa que ele faz é se vingar de um cara, né? Que ele tinha uma certa rincha Ele vai e mata o cara Então ele queria ser o centro das atenções Ele queria ser o mais temido Ele queria ser o mais poderoso Ele queria ser o mais chã, né? Então ele queria ser imortal Ele queria ter a Varinha das Varinhas Ele era o mais ambicioso dos três irmãos Tanto que ele pediu a Varinha das Varinhas, né gente? Então assim, quem poderia ser o cara mais ambicioso Que quer que todo mundo tema ele Que, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo Ele mesmo Morte, morte, morte É o nosso primeiro irmão aí, né? Ele se encaixa perfeitamente com o primeiro irmão Porque ele quer ser temido Ele quer ser o mais fodão Eu sou gostosão Eu mato quem quiser Sou sem nariz também Ele podia usar a Varinha pra colocar o nariz, né? Mas tudo bem Mas... E outra coisa Vocês talvez podem não concordar comigo Mas faz muito sentido, né? Porque ele, né? O primeiro irmão e o Lord Voldemort Se encaixam aí perfeitamente Os dois queriam ter mais poder Enfim E também o Lord Voldemort Ele rouba a Varinha do Dumbledore E assim ele faz pra usar com uma maldade, né? Ele queria isso por pura maldade Assim como o primeiro irmão Ele pediu isso porque ele queria ser o mais temido E porque ele queria matar, né? Aquele cara E obviamente ele ia fazer muita mais atrocidades aí É... Exato Ele queria ser acima da morte Ele humilhava a morte Tipo, olha aqui Eu sou poderosão Isso e aquilo E o que aconteceu? No final das contas Um cara lá Isso falando do primeiro irmão O cara vai lá Acha o cara lá dormindo O cara lá dormindo Nossa, tudo cara, né? E ele rouba a varinha dele Então ele acaba, né? Ó Se fudendo Mas é isso Esse é o primeiro irmão Já o segundo irmão, né? Todos eles humilharam a morte Mas o segundo irmão Humilhou acho que bastante Porque ele pediu pra morte Uma pedra que fizesse Ele escolher um morto Uma pessoa morta Pra viver de novo Aí a morte ficou Nossa, você é bem filho da puta, né? E aí Ele pediu Uma pedra do fundo do rio E com essa pedra Ele pudesse ressuscitar A sua noiva, né? A sua mulher A mulher dele morreu E ele falou Não, quero ficar sozinho Quero você de volta Só que a mulher dele Tava toda tranquilona lá, né? Na vida dos mortos E quando ele ressuscita ela Ela fica totalmente triste Amargurada E aí ele se suicida Pra ficar com ela novamente, né? Então assim, querendo ou não O primeiro irmão aí Se ferrou O segundo irmão Amargurado, né? Pelo que ele fez Ele foi lá E se matou Pra ele poder ficar Com a alma gêmea dele Com a esposa dele E ele foi se encontrar Com a morte mais uma vez E aí a gente pode associar O segundo irmão, né? O irmão do meio Com o Snape Ah, mas por que com o Snape? Gente, o Snape amou a Lillian Né? A vida inteira A Lillian é a mãe do Harry Pra quem não conhece o Harry Potter Mas caiu nesse vídeo aqui De paraquedas A Lillian era o amor Da vida do Snape E ela era a mãe do Harry Então, né? Ela se casou com o Tiago E não com o Snape E aí ele já era Todo amargurado A gente sabe que ele amou ela Durante toda a vida dele E que quando surgiu O menino da profecia Que era o Harry Potter O Dumbledore falou Olha, o menino da profecia É o Harry Potter O Voldemort vai matar A Lillian e o Tiago Aí o Snape falou Não, que sei lá o quê E quando ele soube Que a Lillian morreu Gente, acabou O mundo dele caiu E aí por amor a Lillian E a pedido também Do Dumbledore Ele cuidou do Harry A vida inteira Então, a gente acha que No começo do filme, né? A gente sempre achou Que Snape era o vilão Mas na verdade Snape foi um dos maiores Heróis, né? Da saga do Harry Potter Tanto que ele cuidou Do Harry a vida inteira Mesmo o Harry sendo Esse menino descarado Aí, tô foda-se pra tudo E sempre cuidou dele E aí nos últimos, né? Segundos de vida do Snape O Snape entrega As lágrimas dele pro Harry E mostra que ele foi Apaixonado pelo homem dele A vida inteira E que tudo que ele fez Inclusive ser espião Do Dumbledore E ao mesmo tempo Do Lord Voldemort Que era tudo um plano Do Dumbledore Ele fez por amor a Lillian, né? Ele fez tudo isso Pra cuidar do Harry E no final das contas Ele meio que se suicidou, né? Porque ele entregou A vida dele Pra salvar do Harry E foi exatamente O que o segundo irmão fez Ele se suicidou Ele matou Se matou Pra encontrar o amor Da vida dele Assim como o Snape, né? O Snape foi morto, né? Ele não se suicidou Mas ele meio que entregou A própria vida Pra salvar a vida do Harry Que era filho da mulher Que ele tanto amou Agora o terceiro irmão Pra mim é o mais interessante Porque o terceiro irmão Era o mais novo E ele era o mais humilde E o presente que ele pediu Pra morte Também foi bem descarado Foi, olha Não quero ser perseguido por você Então eu quero uma capa Da invisibilidade Pra passar toda a minha vida Tranquilo E aí quando eu quiser morrer Eu me entrego pra você Foi basicamente isso Então a morte Deu pra ele, né? A própria capa Da invisibilidade Ele cortou a própria capa Da invisibilidade E deu pro terceiro irmão E o terceiro irmão Viveu uma vida tranquila E quando ele envelheceu Ele entregou a capa Pro seu filho E parou de se esconder Da morte E ele se entregou Pra morte Como se ela fosse Uma velha amiga, né? E é assim que conta Que o conto conta É assim que fala O conto dos três irmãos Já o terceiro irmão A morte o procurou Por muitos anos Mas jamais conseguiu encontrá-lo Somente quando atingiu Uma idade avançada Foi que o irmão mais novo Despiu a capa Da invisibilidade E deu-a para seu filho Ele acolheu a morte Como uma velha amiga E a acompanhou de bom grado E como iguais Partiram dessa vida E ele se entregou pra morte Falou, tô aqui Já tá na minha hora Pode me levar Não vou ser igual aos meus irmãos Eu tô aqui Pode me levar Foi basicamente isso, né? Então ele veio Mas veio tranquila E se entregou Quando ele achou a necessidade Que já era a hora dele morrer Ele foi Tranquilão Pode me levar Quero morrer E agora vocês vão ficar De queixo caído Com quem é esse terceiro irmão E faz todo sentido O terceiro irmão Nada mais é Do que Harry Potter Por que o Harry Potter? Gente O Harry passou a vida dele toda Não tranquilo, né? Porque ele lutou Contra o Voldemort A vida inteira Mas ele passou Toda a vida dele, né? Tô aqui no castelo Fazer minhas magias Sei lá o quê E aí quando foi pra ele morrer Que foi quando ele viu, né? As lágrimas do Snape Ele viu que ele era o menino da profecia E que pro Voldemort morrer Ele teria que morrer Porque o Harry era o Morcrux Então ele se entregou à morte Por líderes contando a vontade Do bom grado Assim como o terceiro irmão Então ele não usou A pedra da ressurreição Que é o que todo mundo acha Que o Harry usou Mas na verdade O Harry nunca usou a pedra O Harry pegou a pedra Viu todas as pessoas ali Que ele poderia ressuscitar E ele falou Não, eu vou morrer sim E ele jogou a pedra ali Na floresta E foi Mas por que o Harry Não morreu, né? Já fugindo um pouco da teoria Porque a varinha das varinhas Nunca pertenceu ao Voldemort Ele pertencia ao Harry Então a varinha não podia matar O seu dono legítimo, né? Então enfim, né? Fugiu um pouquinho da história Só pra vocês entenderem Mas de querendo ou não O Harry morreu O Voldemort lançou a lavada que é da hora E falou Nossa, seu menino Agora você morre E aí o Harry morreu, né? O Harry ficou ali meio zonza Eu acho Ele ficou Ficou Viu até o Dumbledore Mas ele não Ele morreu E não morreu ao mesmo tempo, né? Ele reencarnou na mesma hora Mas então o Harry Se enquadra perfeitamente Com o terceiro irmão Que não era nada ganancioso Ele respeitava a morte Ele não queria a varinha das varinhas Ele não queria ser mais poderoso Mais temido Tanto que ele quebra a varinha das varinhas Ele quebra a varinha das varinhas no final, né? E ele até livra a morte a qualquer momento Tanto que várias vezes ele luta contra o Voldemort Ele não morre Mas ele se entregou a morte Morreu Voltou Então ele é o terceiro irmão Então os irmãos são Voldemort, Snape e Harry Potter Eles são as relíquias da morte Ok, agora a gente chegou Pra surpresa final Quem que é a morte? A morte também é alguém, gente? A morte é ninguém mais Ninguém menos Do que Alvo Dumbledore Ah, mas por que Alvo Dumbledore? Gente O Dumbledore possuiu As três relíquias da morte Ele possuiu A pedra da ressurreição Ele possuiu A varinha das varinhas E a capa da invisibilidade A capa da invisibilidade Ele pediu pro Tiago Quando o Tiago era vida O Tiago é o pai do Harry Porque ele queria analisar, né? Bonitinho Ficou com ele E depois ele entregou a capa pro Harry O anel Ele pegou o anel O anel era o maior crux, né? Esse anel pertencia à família Do Lord Voldemort Então o Voldemort e o Harry Eram descendentes diretos Dos três irmãos O Harry porque tinha a capa Que era da família dele E o Voldemort porque ele tinha o anel lá Que acho que era do pai dele Ou da mãe dele, se eu não me engano E nesse anel estava a pedra da ressurreição E ele tinha a varinha das varinhas Não tinha todas ao mesmo tempo Não tinha Mas ele possuiu elas em algum momento E o que mais reforça a teoria De que ele é a morte É porque ele entrega todas as relíquias As relíquias, né? Ele entrega a varinha da varinha Ele não entrega, né? Mas querendo ou não Possui o Harry Porque o Harry desarma o Draco ali na hora Então a varinha é dele É que foi roubada Foi, o Draco desarmou o Dumbledore Então a varinha já pertenceu ao Harry Ao Draco E aí o Harry vai lá e desarma o Draco Então a varinha já pertencia ao Harry, né? Quem assiste os filmes sabe sobre isso A capa da invisibilidade, né? O Dumbledore deu pro Harry também Que já era do Harry, de fato Que tinha que ser do Harry E a varinha das varinhas E ele entrega, né? A capa Ele entrega a pedra da ressurreição Que tá no... No pomo de ouro No pomo de ouro E a varinha das varinhas depois pertence ao Harry Então o alvo Dumbledore é a própria morte Então é isso As relíquias da morte Ao Dumbledore Lord Voldemort Snape e Harry Potter E essas são as relíquias da morte Melhor teoria de todas sobre Harry Potter, gente Com certeza E eu acredito nessa teoria Eu também acredito Com todas as forças E essa teoria não foi confirmada Pela J.K. Rowling Mas ela também não falou que não existe Ela falou que é uma teoria totalmente válida Que ela ficou até surpresa Que, nossa, faz muito sentido E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado dessa teoria Deixem nos comentários se você gostou Não se esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like De deixar minhas redes sociais passando aqui do lado E é isso Um beijo Até a próxima